Eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você Meu zóinho fechou E quando o zóio eu abri Quis gritar, quis fugir Mas você não sei porque Você me chamou Ai, oi, oi Tenha pena de mim Meu senhor do bom fim Pode até se zangar E se ele um dia souber Que você é que é Oi, 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 oi Chorei toda a noite Pensei No beijo de amor Que te dei Oi, 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 oi Meu benzinho do meu coração Me leva pra Me deixa, mas não, chorei toda noite Pensei no beijo de amor que te dei Ioiô, meu benzinho, meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Ai, Ioiô, eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você, meu zoinho fechou E quando o zóio eu abri Quis gritar, quis fugir Mas você eu não sei porque você me chamou Ioiô, tenha pena de mim Meu senhor do bom fim Pode em pé se zangar E se ele um dia souber Que você aqui é Ioiô de Aia Chorei toda noite, pensei No beijo de amor que te dei Ioiô, meu benzinho, meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Ai, Ioiô, eu nasci pra sofrer Pode em pé se zangar E se ele um dia souber Que você aqui é Ioiô, eu nasci pra sofrer E se ele um dia souber Que você aqui é Uiô, eu nasci pra sofrer 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 O que é isso?